Tá seguindo a gente, pai! Cara, uma foto do carro, pai! Caraca, tem perseguição! Segura aqui o homem. Fala aí, galera, gente, tô aqui na rua. O Uber acabou de me deixar aqui. Tô na rua do meu condomínio, na rua da minha casa. Minha casa é ali na frente. E eu decidi gravar pra vocês. Por que tá acontecendo, gente? Uma coisa muito estranha. Eu tava no shopping, tô arrumada de bolso e tudo mais. O Uber acabou de me deixar aqui em casa. E aí eu recebi umas mensagens muito estranhas de um número desconhecido ó de um número desconhecido. Me mandou a foto de uma arma e um áudio. E eu tava na rua. E também aconteceu algumas coisas no shopping. Mas enfim, gente. Eu vou explicar já melhor pra vocês. Eu só quero chegar logo em casa pra contar pros meus pais o que aconteceu. Gente. Desliga aí a televisão, rápido. Desliga aí a televisão. Alguém filmou? Você vai começar a escolher o filme agora do que eu... Alguém filma aqui pra mim. Quem pode filmar pra mim? O que você tá filmando? Chegou no shopping, filmando? Tava no shopping. Aí, ó. Um número desconhecido. Tá vendo? Me mandou foto de uma pessoa segurando uma arma. De uma pessoa segurando uma arma? O que que é isso? Misericórdia. De uma pessoa segurando uma arma. Como assim, Lohane? Alguém te seguiu? Será que alguém quer te trollar? Algum colega, Lohane? Você mexeu com o cara errado. Distorceu o voz, né? É, a voz tá distorcida. Você mexeu com o cara errado. Gente, assim, eu sei que na prisão mesmo, né? Os presos sempre tem contrabando e tudo mais. Dá pra mexer no telefone. A gente sabe disso. É real. E eles fazem aqueles esquemas, né? Distorquia as pessoas. É, tanto que a gente recebe ligação, às vezes, a pessoa que tá presa. E eu não sei se tava querendo me chantagear e mandou foto da arma, entendeu? Pra me intimidar, pra eu ficar com medo. E agora? Agora, será que é alguém, algum amigo seu que é mentir? Pai, que amigo que vai brincar assim comigo? Sabe quem tá aparecendo aqui? Quem? Eu vou responder. Eu vou responder aqui. Eu vou responder. Não, não. Bloqueia. Bloqueia o número. Não, vou bloquear, pai. Não é assim. A pessoa te ameaça e você bloqueia. Então, o certo não é bloquear? Bloqueia. Eu faço isso. Não. Eu bloqueio. Quando tem um número que a gente não conhece, o certo é bloquear, filha. Por que você tá distorcendo a sua voz e se escondendo? Se isso for brincadeira, é melhor parar, porque eu não tô pra brincadeira. Quem você é? Deve ser algum colega. Bloqueia, por favor. É bloqueia. Tá online, pai. Deve ser algum colega seu. Dede, é de 0 a 55? Não sei de 0 a 5. Nossa, é de onde esse Dede? É, não sei de 0 a 5. Isso tá estranho, hein? 0 a 5 é de bem longe. Sim. Vê se você consegue pesquisar aí na internet. Dede, Dede, 85. Vê se aparece ou se ele mudou o nome sugestivo pra esse número aqui que não existe, não sei. Ou então pegou um chip de outro estado. Sei lá, tem amigo seu que mora em outro estado, não tem? Pai, tem, pai. Mas nenhum amigo meu vai fazer isso aqui, pai. Às vezes é uma trollagem, não sei. Ceará. Ceará. Ceará? Eita, 85 é o Ceará. Ó, gente, desde 85 eu coloquei aqui, ó. Ceará. Meu Deus do céu. Ceará. Gente, eu só vou falar pra vocês e por que que eu tô... É a do Ceará. Por que que eu tô com muito medo? Ceará. Eu tava lá no shopping. Aí, tipo assim, tinha uns três caras. Por que você não ligou o ovo pra gente? Não, deixa eu explicar. Tinha uns três caras vestidos assim, todos de preto. Aí, em todo lugar que eu ia, eles estavam rindo também. Aí eu falei, não, até aí tudo bem, né? O shopping é grande. Tavam te seguindo no shopping? Não, calma. Eu não sabia se estavam me seguindo. Tipo assim, eu ia numa loja grande. Aí, entravam também. Ficavam assim, de longe e tal. Aí, eu falei, não, vou entrar numa loja que é só feminina. Porque aí não tem por que ele entrar, né? E aí, quando eu entrei na loja de família, eles ficaram do lado de fora, mexendo no telefone, falando assim. Aí, eu fiquei com medo de ser... Isso é bem assustador, né? Eu fiquei com medo de ser um assustador, não. Isso aí é surreal. E logo hoje... Isso é caso de delegacia. Tipo, e logo hoje que o Marcos foi embora cedo, né? É, gente. Então, vamos fazer um vídeo aqui pro canal. Acho que vai sair no canal da Lohane, porque agora a gente tem um segurança aqui 24 horas. Na verdade, ele fica de dia e um pedaço da noite. E vai embora. Aí, eu fiquei com medo de ser aqueles negócios de sequestro relâmpago. O horror era aqui. Sim. E quase já sofremos um sequestro relâmpago real. A gente ainda vai contar essa história aqui. Mas você tem certeza que eles estavam te seguindo? Tenho. Aí, eu fiquei com medo de ser sequestro relâmpago. Porque mexendo no telefone, três caras todos de preto, toda hora me olhando. E indo nas lojas que eu ia. Aí, eu, tipo assim, fiquei andando e tal. Acho que foi no banheiro. E por que você ligou logo pra gente? Demorei. Não, não ia adiantar. Ia adiantar o quê? Eles seguiam o carro de vocês? Ué, dependendo da hora, o Marcos tava aqui ainda. A gente ia lá com ele. E quando eu entrou no banheiro, aí chamei um Uber e fiquei esperão. Tipo assim, demorei muito. Eu consegui ir por trás, assim, do shopping. É naquele banheiro que tem até um elevador. Sim. Aí, eu fui por lá, entrei no Uber. Mas aí, tipo assim, eu tava sentindo que eu tava sendo perseguida, entendeu? Eu falei pro Uber ir rápido, mas ele tava, tipo, normal, sem entender nada. Eu só fiquei aliviada, tranquila, quando eu cheguei no condomínio. Porque não tem como entrar sem você ligar pra alguém pra te autorizar tua entrada, né? Realmente é preocupante. E você deixou avisado lá pra não deixar ninguém entrar no nosso nome, entendeu? Sim. Foi só por isso que eu fiquei tranquila, mas eu tava com muito medo. É preocupante, né? O que a gente vai fazer? Vamos deixar o Rian na casa da outra avó, da sua mãe, que eles, acho que não tem acesso ainda. E a gente, vamos na delegacia. Vamos falar o que que tá acontecendo novamente. Porque eu não queria nem falar. Ah, mas parece que tá ligando um caso com aquele outro caso. Ele não foi preso, né? Porque a polícia prendeu dois e um fugiu. Da gangue, né? Sim. O que é o dono. Sim, o principal, ele fugiu. Ele tá solto, ele tá solto. Então, vamos cortar aqui, vamos pegar o Rian, vamos levar lá e vamos na delegacia. Depois a gente volta pra dizer o desfecho. Pega a chave do carro ali, Rian. Vamos. Pega lá, chama lá o Rian. Chama o Rian. Pera aí. Pega o telefone, chama lá o Rian, que após a gente volta com vocês, gente. Galera, a gente acabou de voltar da delegacia. E o que que aconteceu? A gente mostrou, né? A imagem, deu o número pra ver se conseguia rastrear. Como é que é o nome? PIN? Eu não sei como é que é o nome. O IP. O IP, do telefone, pra ver de onde vinha. Mas não conseguiram. Aí meu pai falou em tals da gangue, né? Foi até com o mesmo policial que fez o primeiro BO e tudo mais. Sim. Ele falou que eles conseguiram prender. Ele nos garantiu que prendeu os dois e o outro que fugiu, que era o líder. Os dois capangas e o líder. Ele também prendeu. É, ele falou que prendeu. E ele falou que na prisão ninguém tinha acesso ao telefone, que isso não é possível. Que tá muito rígido. Então, tipo assim, supostamente tá tudo bem, né? Sim. Mas eu ainda não entendi o porquê do cara que tava... Enfim, mas a gente ficou tranquilo, tá todo mundo preso. Notificação, Júlio. Notificação. O Zap da Lohan. Inclusive, ele falou que acha até que é uma brincadeira. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Ouve aí. O que que ouve? Tem que... O que que é isso? Falaram que eu estou na cadeia e que não tenho acesso ao celular. Ha, 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 ha. O que que é isso? O que que é isso, gente? Falaram que eu estou na cadeia e que não tenho acesso ao celular. Ha, 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 ha. Pai, ele tá no... Deve tá seguindo a gente, pai. Ele garantiu que o cara tava preso. Mas a gente não sabe... Volta pra delegacia, Júlio. Júlio, volta pra delegacia. Que na prisão eles conseguem, sim. Conseguem arma, conseguem telefone. Sim. Tem essa morda... Essa... Essa regalia na prisão. Agora eu tenho certeza que eles estão seguindo a gente. Aquele carro ali com o farol alto. Júlio, volta pra delegacia. Volta pra delegacia. Não quero, não quero, gente. Aonde? Vê se você encontra alguma viatura pra parar perto. Anda, Júlio, anda. Vê se você encontra, pai. Viatura e para perto. Para do lado. Porque eu acho que o carro ali tá seguindo a gente. Que carro? Eu acho que tá seguindo. O que tá com o farol alto ligado. Olha lá. Vê se você consegue filmar, mãe. Meu Deus, não dá. O telefone deu ruim aqui, ó. Pai, peraí. Eu acho que ele tá seguindo a gente. Faz assim, faz uma coisa maluca. Tipo assim, fica dando volta. Não sei, alguma coisa... Gente, tem um carro ali atrás. Mas tá muito lá atrás, Júlio, mãe. Eu acho que não. Mas o farol tá muito alto. Eu acho que não. Júlio, e agora, Júlio? E agora, Júlio? Volta pra delegacia. Pai, 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 pai. Não vai ter viatura por aqui. Mas se eu tiver por acaso, lei seca, alguma coisa, você para. Mas aqui, faz alguma coisa estranha, diferente. Tipo, dá dois retornos. É, uma coisa assim que ninguém faria. Só... Eu vou retornar e retornar de novo. É, vai, vai. Se ele continuar... Porque tem... Não dá pra fazer aqui. Mas só que tem uma dica que é, se você estiver sendo perseguido, se você achar que está sendo perseguido, você vira direita cinco vezes, não é? Porque você tá dando a volta completa no lugar. Vira duas vezes, isso. Então, tem esse truque de você andando na rua. Mas dá pra fazer no carro também. Tô fazendo o primeiro retorno aqui. Ó, tá... Gente, deixa eu perceber o que vocês viram. Ele tá longe. Ele tá longe. Aquele carro lá que tá com o farol. Olha só como tá estourando o farol. Sim. Tá muito alto o farol desse carro. Mas tudo bem. Ele pode ter... Acho que ele tá... Pai, olha pelo... Olha pelo retrovisor aí, ó. Eu tô vendo. Tem um farol muito alto lá atrás, mas não dá pra ver. E agora, Júlio? Não dá pra... Graças a Deus que o Rian tá na casa e dá pra ver. Não, mas por enquanto, ele pode estar retornando normal. Olha onde ele parou. Olha onde ele parou. Tá seguindo sim, Júlio. Tá seguindo. Não sei. Até agora, só se eu retornar de novo e ele voltar, aí sim eu vou saber. Cuidado com o celular. Eu vou tentar olhar pela janela, se eu consigo ver a cor do carro. Não, senão ele pode ver. Não, senão ele pode ver. Mas é melhor eu tentar olhar, pai? Não, não, não. Pra ver se eu vejo a placa? Não, é melhor deixar ele pensar que a gente não tá sabendo. Júlio. Se for. Ele tá seguindo, Júlio. Você que tem noção das coisas. Olha aí no retrovisor. Olha no retrovisor. Olha. Pode ter um carro lá atrás. Então é se eu retornar de novo e ele retornar, aí sim. Pai, fica atento se você ver algum carro da polícia. Ali não é polícia, não? Não, não. É porque tá tendo... É colúrbio. Não, não, não. Peguei errado. Ó, tá aqui, ó. Você tá fazendo a curva junto, gente. Vem, vem, vem. Mas tudo bem, normal. Vai ver que ele tá retornando. Tá, então faz logo a outra. Eu vou fazer a outra. Vem, Alô, Rolio. Ele tá aqui, ó. Tá. Tá, tá seguindo. Tem um carro. Ó, é esse que tá com a luz amarela, o farol amarelo alto. É o único carro que tá com o farol alto. Tá estourando tudo. É o único carro que está com o farol alto. Mas por enquanto eu não sei, gente. Vamos... É uma moto, isso aí? Não, passou. Meu Deus do céu. Uma moto muito rápida, né? Ô, Júlio. A melhor coisa a se fazer é ir pra delegacia. Pai, ele ainda tá aqui. O carro tá aqui atrás, pai. Não, mas por enquanto a gente só fez um. Eu sei, mas tô falando do farol. Por que ele tá com o farol alto aqui na Avenida das Américas que é tão aceso, pai? Vai ver que ele tá com o vidro. Tá com o vidro muito escuro, né? O seu também é. Mas o seu farol tá alto? Não, ele tá alto também. Mas ele tá igual o dele? Não, mas tá alto. Mas vai ver uma pessoa idosa aqui. Rony, coloca o cinto. Eu e você esquecemos de colocar o cinto. Coloca o cinto. Não pode esquecer de colocar o cinto, mas... Ó, nossa casa era aqui, né? Sim, eu vou passar direto e vou retornar outra vez, pra ver. Ó, tem outro retorno aqui. Cara, tem outra mensagem? Mandou outra mensagem? Não sei se é antiga, mas tá aparecendo aqui outra mensagem. O que que falou? Calma aí. Uma foto? Cara, é uma foto do carro, pai. Caraca, tem perseguição. Segura aqui, Lohana. Deixa eu botar o segundo. Olha o nosso carro aqui, gente. Olha aqui o nosso carro. Olha isso aqui. Tá conseguindo mostrar aí? Ó. Tempo real. Sim, vai, gente. 10h21. Agora são 10h22. Olha aqui. É o nosso carro. Esse aqui, não é? Vai ficar difícil identificar, mas parece que sim. Tempo real. Tá seguindo a gente, pai. E ele tá até de longe pra poder disfarçar. Quem que para longe assim que vai fazer o retorno? Sim, mas o que que eu quero? Olha, eu vou andar rápido. Eu vou andar rápido e se eu soubesse eu teria entrado aqui, cara. Mas vai ter que dar outro retorno pra entrar no computador. Júlio, Júlio, o melhor se fazer. Caraca, vai ter que dar outro retorno? O Rony. Vai dar ruim. O Rony, o melhor se fazer é ir pra delegacia. Não, gente. Tem mais o que fazer. Na delegacia, o delegado tá... Ô, Júlio, e agora? Júlio. Calma, calma, gente. Calma, você sempre pede calma. Sempre ele pede calma numa situação dessa. O carro tá fechado, o carro é blindado. Vem ali. Vamos manter a calma, gente. O carro é blindado, mas... Vamos manter a calma. Mas... Vamos manter a calma. Ele não vai poder fazer nada. O carro é blindado. Não dá pra voltar pra delegacia, porque pelo visto eles estão mentindo, né? Sim. Porque ele falou que tinha preso. Bota o áudio de novo pra me ouvir. Meu Deus do céu. Pra ver se tem alguma dica. Desde o primeiro. Estamos sendo percebidos. Falou que eu estou na cadeia e que não tenho acesso ao celular. Ha, 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 ha. Olha, gente, então ele tava dentro da delegacia... Então, o que acontece muito é esses donos de gangue ter como um policial. Policial, sim. Policial corrupto. Será que não é esse o caso? Aí ele avisou que a gente foi lá. Aí ele falou assim... Ah, não, eu falei que nem tem... Vê se ele vai seguir, Lohony. Vê, vê agora. Coloca aí. Ele tá seguindo, meu irmão. Coloca aí pra ver, Lohony. Só que ele tá longe. Ele tá muito longe. Mas dá pra ver o farol dele daqui. Mas ele tá muito longe porque meu pai foi muito rápido. Ele tá vindo. O farol dele tá lá atrás, ó. Tá, mas olha como tá forte o farol dele. Daqui dá pra ver? Não, pai. Ele vai encostar? O sinal fechou, Lohony. Gente, é o sinal, gente. Olha. Se não tiver ninguém, eu vou... Meu, pelo amor de Deus. O sinal fechou. Mas não é a partir das 11 horas que você pode... Não pode. Mas é 10 e meia ainda. Caraca. Ele tá vindo? Tá, pai. Tá vindo, pai. Pai, faz alguma coisa, pai. Júlio, faz alguma coisa. O que ele tá piscando o farol, pai? O que ele quer? Será que é aquele integrante? Abre o sinal, abre. Pai, ele tá piscando. Ele tá piscando, pai. Eu não consigo ver direito aqui, cara. Porque a luz dele tá muito forte. O sinal abriu. Vamos. Pai, mas o que ele tá querendo piscando, pai? Sei, sei. A gente tem que... Pai, entra no condomínio. Que ninguém vai deixar você entrar e você já liga pro segurança. O que a gente tem que fazer agora é entrar no condomínio. Então vai rápido, pai. Tá na rua já, do condomínio? Gente, não sei nem o que fazer. Tem que fazer mais um retorno. Não sei nem o que fazer. Pai, mentira. O sinal fecha de novo. Meu Deus do céu. Mentira, pai. É tanto sinal que eu não sei o que fazer, gente. Cadê ele, Rony? Ele ficou. Cara, desliga essa setla. Ele ficou. Não, eu acho que ele ficou. Acho que ele foi embora. Rony tá ficando nervosa já. Calma, Rony. Calma, calma. Ele ficou, não. O farol dele é ali. Tá tudo bem. Cadê? Mostra, Rony. Tem um carro atrás da gente e o farol dele tá ali. Ele ficou o quê, pai? Tá piscando o farol ali pra gente, pai. Parece que não a gente precisa. Não passa uma viatura. Não tem nenhuma viatura. Não tem. Fecha, amor. Que carro é brindado. Fecha. Fecha. Meu Deus do céu, gente. Ele tá parado. Tem que ir para longe do retorno. Ele tá seguindo a gente. Porque o carro que tá aqui atrás, ó, parou junto. Normal, entendeu? Fica atento que você vai descer alguém do carro. Que aí eu vou ter que avançar o sinal. Se descer alguém do carro, eu vou ter que avançar o sinal. Ah, meu pai. Fica atento, fica atento, Lohany. Fica atento aí, Lohany. Se descer alguém do carro, eu vou ter que avançar o sinal. Cara, mas que sinal é esse? Demorado. Tá demorando muito pra abrir. Parece que o que a gente mais precisa, mais ele demora. Ai, passa, passa o sinal. Parece que o pessoal tá olhando ali. Parece que o pessoal percebeu alguma coisa, ó. Tá percebendo. Parece que o pessoal percebeu. Tá percebendo. É, a gente tá com as luzes todas as seis. Esse cara aí piscando pra gente do nada. Será que a gente pede ajuda a eles? Eles vão te dar em quê, pai? Vai te dar em quê? Não sei, cara. Se a gente precisava da polícia. É, perguntar se tem algum guarda municipal por aqui. Já que eles estão aqui, deve ter, né? Pode perguntar, Júlio. Mas a gente pode ficar com medo também. Não, só perguntar se tem algum guarda municipal por aqui. Não, eu não vou saber. Não custa nada. Ele não abriu ainda. Ele tá parado com o farol aceso. Ele fica ficando vendo se alguém vai descer do carro. Ó, o sinal vai abrir. Olha isso, gente. Sinal abre, o sinal abre. Abriu, abriu, abriu. Vai, vai, Júlio, vai. Vai. A gente tem que resolver isso. Nossa, não dá pra ver a cor do carro. Ele ainda fez isso tudo pra intimidade. Eu acho que é prata, eu acho que é prata, pai. O carro é prata? É, eu acho que é prata. Eu vou entrar no condomínio. Caraca, ele tá vindo rapidão. Ele fez a cor do carro. Vai, Júlio, avança o sinal, Júlio. Eu não posso. A gente tá sendo perseguido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Esse sinal aqui é o sinal de pedestre. Eu vou ter que avançar. Ele tá lá. Meu Deus, a gente vai levar a multa. Vai, vai, vai. Ele tá vindo. Eu vou avançar, vou avançar. Meu Deus do céu, gente. Ele botou o farol mais alto agora, ó. Olha só, dá pra ver o farol dele lá de longe. Eu não era pra ter passado a primeira vez. Eu vou entrar no condomínio. Vai rápido, que ele tá seguindo a gente ainda, pai. Agora, se ele entrar no condomínio e furar, cancela. Não pode, pai. Não sei. Ele não pode fazer tanta coisa que a gente tá fazendo. Tá, mas vai rápido, vai. Só falta ter fila no condomínio. Ele não entrou aqui na companhia. Ele não entrou aqui na companhia. Ele não entrou aqui na companhia, pai. Cala, olha, olha. Venha. Vê se tá seguindo. Não, ele... Ninguém tá aqui, não. Nossa, deixa eu filmar. Filma. Filma. Não. Graças a Deus, ele não entrou. Tem um carro vindo atrás, mas o farol tá normal. Gente, a gente já tá aqui no condomínio. Foi por pouco, hein. Foi por pouco. Meu Deus do céu. Pai, não é melhor a gente ir pra casa da minha avó e ficar com o Rian? Do que a gente vir aqui. Olha, ele parou lá atrás. Olha lá. Então, é esse carro que eu falei que tava vindo, mas ele tá parado. Ele parou lá atrás, por causa de segurança. Ele parou lá. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver. Pai, não é melhor a gente não ficar em casa aqui hoje? Sim, sim. Então, já faz o retorno. Eu vou voltar pra casa pra ver se tá tudo certo. Não. Eu vou lá em casa, ver se tá tudo certo. Porque parece que eles não conseguiram entrar no condomínio. Eles ficaram lá. E a gente volta... Vou ter que voltar pra delegacia. Com certeza. Mas então é melhor em outra delegacia. Porque aquele delegado lá, ele tá mentindo. É, vamos em outra delegacia, ver se a gente consegue fazer o registro em outra delegacia. E esse cara aí? Quem que é? Ah, teve que ser um morador. A segurança, não? Tá estranho. Tá estranho, todo de preto, cara. Pai, parece que eles me seguiram. Meu Deus! Pai! 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 Vai, Júlio! Vai, Júlio! Eu vou lá pra casa, ver se vai ficar em terra. Não, não, não. Pra poder parar em casa, vai ter que retornar. A gente tem que sair daqui, pai. Eu só vou passar, ver e voltar. Não vou abrir o carro, porque o carro é abridável. Fica todo mundo dentro do carro, eles viram fechados. Meu Deus do céu! Tinha um lá e já tinha um aqui. Pai, esse era o cara que tava me seguindo. Era um dos caras que tava me seguindo, pai. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. A gente volta. A gente vai pra outra delegacia, cara. Porque a delegacia, com certeza, tá acontecendo uma coisa errada ali. Tem, tem conflouro com a família e cara. Olha, tá tudo certo. Tá tudo normal, Antônio. Tá tudo certo. Eu vou retornar. E a gente vai na outra delegacia. Gente, gente, vou ter que terminar esse vídeo aqui, mas por favor, se vocês conseguiram ver alguma coisa que a gente não viu, comenta aqui que vai ser muito importante pra gente. E se vocês têm alguma ideia, se você tem pai policial, tio policial, comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer. Comenta o nome do seu pai, do seu tio que seja policial. O nome do batalhão. E se pode ajudar a gente. Por favor, gente. É só isso que eu vou pedir pra vocês comentarem aqui. E eu vou desligar esse vídeo. É isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.